E aí, turma, querendo saber o que vai ser, né? Pois bem, lembra desse tapete aqui? Que foi o vídeo anterior, lembra? Então eu fiz um irmãozinho pra ele É, ele se sentiu tão sozinho que eu fiz um irmãozinho Só que de uma outra forma Quer saber como é que foi que eu fiz um irmãozinho pra ele? Quer? Então, vem com o dia Pra quem é do dia, ou a tarde pra quem é da tarde Muito boa, a noite pra quem é da noite A Pele Clóber está lá se apresentando pra mais um passo a passo Bem, antes de mais nada, cortei os pedaços da Laika Laika, Laika, não sei como é que é o nome disso não Tá? Com mais ou menos, gente, podem ver que não tá certinho não, tá? Porque é complicado cortar isso, além de ser muito grosso É complicado Eu cortei isso tudo na tesoura Com 10 centímetros por 5 Tá? Já cortei bastante Em vez de fazer igual que eu fiz o anterior Colocando um por um na máquina e costurando Eu fiz assim, ó Eu fiz tipo um caminho Fui colocando os caminhos e fui costurando Tá? Esse aqui é um pedaço que eu fiz Porque, não sei, eu achei que vai ficar mais fácil de pregar assim Do que tendo que levantar isso aqui pregando um a um É outro método de fazer, tá bom? Então, vou te mostrar como é que já tá o meu rabicho Bem, turma, ó Meu rabo já tá bem grande, ó Hehehe Tá vendo? É muito simples Prendeu o primeiro Você vem com os outros, ó Dobra Vê onde é que tá o meio E encaixa aqui E acelera, ó Não tem bicho de sete cabeças nenhum Teoricamente, eles vão ficar tudo no meio certinho Sem deixar a agulha sair, tá, gente? Do tecido Ó Sempre com uma margenzinha pra você poder ir costurando E assim você vai fazendo até o final Ó Vai fazendo até terminar tudo Não sei se essa quantidade que eu fiz vai dar Se não der Vamos voltar e cortar mais, tá? Isso tudo depende do tamanho do tapete que você vai fazer Como aquele Eu fiz todo ele Com essa cor aqui, ó Agora eu vou fazer ele todo com essa cor aqui Usei aquela tática Vou usar outra tática agora Turma, quem quiser Meus moldes É só acessar meu telefone aí embaixo, tá? Acesse o telefone aí embaixo Quem quiser os moldes Quem quiser minha calculadora de tecido Ou a calculadora de preço Pra dar no seu artesanato, tá bom? É só acessar o número aí embaixo E entre em contato comigo Eu explico tudo direitinho pra vocês Não deixe de compartilhar Se inscrever e dar like, tá? Isso é muito importante pra mim Pra vocês pode ser apenas um Uma perda de tempinho Mas pra mim é muito importante, tá? E se inscreva também no meu Instagram Arroba Atelier Cláudia Velasco Lá eu posto primeiro que aqui, hein? Pronto Vou terminar isso aqui Já mostro o próximo passo pra vocês Esse aqui eu vou fazer menor que aquele, tá? Então esse aqui ele vai ter, ó Comprimento Cinquenta e sete Trinta e sete Fiz esse tamanho Por quê? Porque esse tamanho fica sendo Múltiplo de três, ó Coloquei linhas de três em três centímetros Porque nós vamos passar aqui, ó Como já tá tudo certinho Nós vamos chegar aqui só e, ó Passar uma costura aqui em cima Depois nós viemos com a outra E passamos aqui, ó Aqui, ó Ó, viemos com a outra e passamos aqui Aí vai ficar o frufru, tá? Mas antes de mais nada Em vez de eu ficar fazendo dobra aqui Eu vou passar um viés aqui na borda Gente, quem não sabe passar viés Não tem problema, ó Pega esse lado aqui e dobra Ó Você vai dobrar aqui no meio Vai vir aqui, ó Encaixar aqui E passar um zigue-zague Eu prefiro o zigue-zague do que o ponto reto, tá? Fica mais fácil de iniciante Fazer um ponto de zigue-zague do que um ponto reto Não tem ponto de zigue-zague na máquina Aí você faz o reto, tá bom? Ó Vai vir aqui E vai terminar aqui Cortou Vai fazer a mesma coisa do lado de cá Depois pra fazer aqui o acabamento O que você vai fazer, ó Dá uma dobra aqui Vem aqui, ó E prende aqui Chegou aqui, ó Corta um pedacinho maior Dá a dobra e fecha O que você fizer desse lado Você vai fazer do outro Não tem bicho de sete cabeças, gente Não precisa fazer canto mitrado Ninguém aqui vai ver canto mitrado Tá bom? Essa é a realidade, tá? Então eu vou passar o zigue-zague aqui E já volto Coloquei o viés, ó Agora nós vamos pegar aqui, ó Vamos colocar uma em cima dessa linha aqui Depois sucessivamente em cima das outras linhas, ó Você vai começar aqui, ó E vai vir pregando Até terminar aqui embaixo Acabou aqui? Você vai levantar essa parte aqui, ó Vai vir com a outra, ó E vai colocar aqui, ó E passar a máquina em cima Moleza, né? Aí praticamente acabou E fácil, né? Então vamos lá Aqui, ó Pegar a ponta Como eu quero o lado vermelho Então vamos colocar o lado vermelho pra cima, ó Aqui na ponta Gente, essa parte aqui, ó É a mais difícil Ó Por quê? Porque tudo que eu inicio é mais difícil, gente Vou tirar essa pedaleira aqui Vou tirar essa sapatilha aqui E colocar uma que vai me dar uma sustentação melhor aqui, ó Aqui ela é muito aberta Então, ó Com essa sapatilha aqui Eu vou, ó Aqui o miolo Esse início aqui, gente Vai ser difícil, tá? Porque tem uma dobra ali Então você tem que ir devagar aqui Senão pra você não quebrar a linha Ponto reto Quebrar a linha, não Pra você não quebrar a agulha Ó Tá vendo? A máquina nem sai do lugar Então você tem que dar uma ajudinha Retrocesso Agora você só tem que ir desvirando Pra não ficar o azul em cima E seguindo aqui, ó Nós vamos seguir o viés Essa é a linha que a gente vai seguir Aqui nesse caso, o viés, ó Viu? Tem que sentir o viés embaixo Pra você poder Ir com a máquina, ó Quem não quiser fazer assim, gente Eu ensino a fazer isso aqui De outra forma Quem achar que essa forma aqui é mais difícil Pode ir pregando um a um É só olhar o outro tapete de frufru que eu tenho E vocês vão ver Como pregar isso aqui um a um Direto no tapete Esse aqui é outro reto Vou chegar aqui e vamos cortar aqui, ó Tá? Ó Retrocesso Pronto Aí, ó Bem preso Tá? Ó Agora vamos passar a segunda linha Como é que a gente vai fazer isso, gente? Vai vir com a ponta de novo Ó E vamos passar em cima dessa linha aqui Que a gente fez, ó Retrocesso aqui, gente É muito importante Agora vamos Ah, soltou, viu? Sempre seguindo a linha embaixo Terminei, meu povo Ó meu chapéu novo Gostaram do meu chapéu novo? Aqui Ele tem um fulho aqui com lacinho, ó Gostaram do meu fulho com lacinho? É um espetáculo, né? Você não tá triste, não Você tá alegre, né? Você tá aqui vivendo Então você tá feliz Nada de ficar triste, não, tá, gente? Vamos botar esse ânimo pra cima E vamos fazer agora em 2021 Mais costura criativa Mais e mais e mais Quem quer conhecer meus estoques de costura criativa Dá uma olhadinha nos meus vídeos Isso, clica aí, ó No meu canal Se inscreve Compartilhe Dê like Toca o sininho Pra ativar as notificações E vocês receberem tudo Tudo, tudo, tudo Que eu posto, tá bom? Nada de ficar triste Porque aqui no meu ateliê É todo mundo Alegre Pra cima Tá bom? Então, gente Vou mandar uns beijinhos rapidinho Nada de memória, não Hoje vai ser rapidinho o negócio, ó Bilzete de Remanso na Bahia A Nilza de São José do Rio Preto A Ivana de Indaial Santa Catarina Gente, aparece cada nome aqui Que eu nem sabia que esses nomes existiam Eu sabia, ó Beijo, beijo lindo Do coração de vocês Nesse ano de 2021 Tá bom? Tudo vai ficar melhor, gente Espero que as coisas já estão melhorando Tá bom? Outra coisa, gente Quem quiser meus moldes Dá uma acessada aqui embaixo No meu telefone Ou liga Ou fala pelo zap, tá? Tá bem torto aqui Peraí, gente Aí é com vocês, tá? Se vocês querem falar pelo zap Ou se vocês querem telefonar Pelo zap fica mais fácil Porque a gente vai passando as mensagens, tá? Eu quero mostrar pra vocês o seguinte O meu caderno de moldes, tá? Muita gente já conhece Que muita gente já adquiriu Obrigada a vocês que compraram aí Meu caderno de moldes Fico muito feliz Muito brigadinha mesmo, tá bom? Então vou mostrar pra vocês Como é esse caderno que eu falo Olha, gente Ó Aqui tem seis moldes Essa folha tem um metro por um metro Mais ou menos, tá bom? E aqui cabem seis moldes Você pode adquirir o molde pelo correio Que ele vai assim pra você Já pronto Ou você pode pedir ele pelo e-mail Eu mando pra vocês E vocês imprimem ele Tanto faz Vocês podem pedir pelo e-mail Ele com o caderno Ou você pode pedir individualmente Ah, quero o pé, Cláudia Quero a coruja Entendeu? Aí cada vez não estejam no mesmo caderno Vocês podem pedir individualmente Tá? Só que Vocês vão ter que imprimir aí Como são moldes grandes Eu não sei quanto é impressão aí Aí vocês têm que ver Tá bom? Não sei se compensa ou não Depende de onde você mora E por quanto sai sua impressão Tá ok? Esse são meus moldes Minhas calculadoras Eu tenho duas, gente Uma calculadora Que você vai precificar A sua peça já pronta Depois que você terminou Você vai dar preto E a outra, gente É pra você Comprar o tecido na loja Você não sabe Quantos metros vai gastar Então Essa outra calculadora É pra isso Ela te diz Quantos metros de tecido Você precisa comprar Pra fazer aquele produto Que você quer Tá bom? Então São esses produtos Por enquanto Então Vamos ao que interessa Porque tá muito bom A Bessa Esse chapéu Eu acho que tá grande Gente, eu não tenho cabeção Eu tenho cabecinha Aí É o chapéu da grana Vamos botar mais pra cá Assim 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 como é Então vamos lá É Esse aqui Foi o que eu mostrei Nada nisso do vídeo Não foi? O grandão Então agora Vou mostrar o filhinho Olha só Espera aí Tchau Ó Papai E filhotinho Olha o filhotinho Ó Tá vendo, gente? A diferença Eu fiz esse aqui Ó Todo No lado azul E esse aqui Eu fiz ele todo No lado vermelho Olha Sentiu? A diferença Que tem É que eles ficam pesados Nesse material Gente Eles ficam pesados Mas vocês podem fazer Eles com malha Tá? Aqui, ó O que vocês acharam? Tão bonita Não tem? É Diz que eu tô bonita Quem gostou Do meu novo casaco Posta aí mais Adorei, Cláudia Aí Gostaram, né? Ó Gostaram do meu casaco, né? Tão um espetáculo Tão muito chifre Não tem, não é? É isso aí, minha tome Eu vou ficando por aqui Quem gostou Bate palma Quem não gostou Bate palma Palma também Tá bom? Um beijo Lindo No coração De todos vocês E me segue Lá no Instagram Arroba Atenia Cláudia Velasco Tô guardando vocês lá Fui Mais bola Tchau Tchau Tchau